Como o aparelho oferece muitos jogos, é interessante ter uma lista de favoritos para encontrar os nossos jogos preferidos de forma fácil. Como fazer? É bem simples, tá? Todos os jogos ficam em ordem alfabética. Como você pode ver, começa com números, letra A e assim por exemplo, a letra B. Por que tem esses quatro jogos bem aqui no começo? Porque eu adicionei como favoritos. Então eu posso pegar um jogo, pode estar lá embaixo na letra X e se eu adicionar como favoritos, ele vai aqui para o começo da lista para poder achar ele de forma mais fácil. É só usar o primeiro botão superior aqui, que nem o Rock and Roll Racing do Super Nintendo. Olha lá, eu retirei de favoritos. Vou tirar todos esses aqui que estão favoritos. retirei. Se eu quero adicionar, é só clicar. Vamos pegar um jogo aqui, a Chrysler. Vou colocar ele com favoritos. Olha, ele apareceu em primeiro na lista, tá vendo? Vamos pegar um jogo lá no final da lista. Vamos pegar X-Men. Vou apertar aqui o primeiro botão. Ele ficou com o símbolo na frente de um controlinhos para a Nintendo. Se eu for lá no começo da lista, olha lá, tá lá em primeiro. E ele não fica só aqui, ele também vem parar nessa lista de favoritos. Essa lista de favoritos fica um de todas as plataformas. Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, ou seja, tudo que você adicionar vai aparecer aqui, olha. No caso, só tem um jogo adicionado. Se eu pegar uma plataforma diferente, no caso, eu pego um jogo do Playstation, vou pegar aqui, Castlevania. Adicionei como favoritos, tá? Ele vai aparecer como primeiro nessa lista aqui, aqui, mas vai aparecer na lista de favoritos também, olha. Então, ele vai aparecer aqui. O X-Men, tá controlando o Super Nintendo, por causa da plataforma que ele pertence, e o Castlevania tá controlando de Playstation. Então, estão dois jogos de plataformas diferentes aqui na lista de favoritos. Então, você pode adicionar qualquer jogo aqui. The King of Fighters do Neo Geo, Street Fighter, Mortal Kombat, jogos arcade, jogos de Atari. Você pode criar uma lista exclusiva aqui, então você consegue achar rapidamente os jogos. Você tem que ficar lá no console, tá? Isso facilita bastante, ok? Para retirar o jogo, tá? Na lista de favoritos, você não consegue retirar direto. Se eu apertar aqui, olha, ele não sai, tá? Você tem que ir lá no console, no caso, Super Nintendo. Vou tirar o X-Man. Estou com ele selecionado, apertei o botão, tirei do favoritos. Agora ele não vai estar mais na lista de favoritos aqui, olha. Tudo bem? Aqui eu não consigo retirar. Você tem que ir lá na plataforma. No caso, esse Castlevania é do Playstation 1, eu tenho que ir lá no Playstation 1, apertar o botão em cima dele para retirar ele da lista de favoritos, ok?